Deixa eu te falar um pouquinho sobre o que eu chamo de funil de vendas on-feline. Seguinte, quando você tem um negócio, você precisa primeiro atrair pessoas para conhecerem o seu negócio e depois você precisa fazer essas pessoas se tornarem clientes do seu negócio. Não dá para você ter clientes e primeiro você não atrai. Então a gente tem duas etapas, a atração e a conversão. Sempre foi assim. Então se a gente pega o sistema tradicional de vendas, você tinha anúncio, outdoor, revista, jornal, etc. das grandes empresas, que só dava para ser grande empresa. E daí ela empurrava essas pessoas para as lojas que vendiam aqueles produtos. E daí a loja convertia, atração e conversão. Mas não tinha uma coisa que hoje é possível, que é o aquecimento. Que é aumentar o nível de interesse desse cara que foi atraído. Então hoje a gente tem a atração, a gente tem o aquecimento e a gente tem a conversão. E atração é feita online. Porque é muito mais barato você fazer anúncio no Instagram, no Facebook, no Google. Fazer atração pelo LinkedIn, etc. Do que você fazer anúncio na TV, rádio, jornal, etc. É muito mais barato. Não quer dizer que você vai fazer só isso, mas é mais barato para você começar a fazer a tua roda girar. Só que o aquecimento, ele é feito via conteúdo. E conteúdo é via online. Através de conteúdo no Instagram, no YouTube, em blogs, etc. No LinkedIn, etc. E a conversão é feita offline na maioria das vezes. Então o funil de vendas offline começa com a atração e aquecimento online. Com aquecimento via conteúdo, aumentando o engajamento. E depois tem a conversão offline. E o aquecimento aumenta muito a taxa de conversão e a atração. A atração, ela é muito maior no online. Porque você consegue atingir muito mais gente. Então você aumenta muito essa primeira fase da atração. Pagando pouco. O aquecimento é online. Por quê? É conteúdo. Então, quando você tem uma ação de engajamento e aquecimento via conteúdo no online. Você aumenta muito mais o nível de interesse de quem antes não conseguia saber mais sobre você. Mas no online ele consegue saber. Então, o que isso gera? Primeiro, você tem mais gente chegando até você. Porque a atração é online. Você tem um nível de interesse maior porque o aquecimento é online e tudo isso é mais barato. E daí, lá na última fase, que é a fase da conversão em vendas, você tem mais gente para converter. E você tem uma taxa de conversão maior porque essas pessoas estão com um nível de interesse maior. Porque elas descobriram muita coisa sobre você através do online e de maneira barata. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.